Oi turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa chamadinha? Hoje eu vou fazer uma mágica, é uma mágica para aparecer o nome de vocês. Vamos comigo? Sim, Salabim? Olha, Antônio, Giovana, tem mais, tem mais, José, Joaquim, vocês sabem? Tem mais? Tem, tem mais aqui, olha, Samuel, um, Rafaela, mais a Laura, mais um, Júlia, Luca, Lara, Melissa, Henrique, será que acabou? Tem mais? Davi, Alice, Sophie, e Manuela. Turminha, vocês gostaram dessa mágica? Foi divertida, não é verdade? Um beijo, tchau, tchau!